A reivindicação das ruas chegou ao Congresso. Na última terça-feira, a Política Nacional de Direitos dos Atingidos por Barragens foi aprovada na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e deve ir à votação no plenário no dia 14 de novembro. A PNAB cria um marco regulatório para definir quem são os atingidos e quais são os seus direitos. Nós estamos reivindicando essa política porque hoje quem determina ou não o direito dos atingidos são as próprias empresas que cometem crimes e violação de direitos humanos. Então nós estamos organizados, enquanto MAB, há mais de 30 anos, fazendo uma luta de queda de braço que ela é desfavorável para nós porque não tem uma lei hoje que garante. O que é um atingido por barragem? Qual é o sujeito, a concepção? A PNAB foi a principal pauta da Jornada Nacional de Luta do Movimento dos Atingidos por Barragens que reuniu mais de 2.500 pessoas em Brasília. No dia 5, quando o crime da São Marco e Mariano completou 8 anos de impunidade, atingidas e atingidos de todo o país marcharam na capital federal. Cristina Silva veio de Vitória no Espírito Santo para participar do ato. Queremos nosso direito, que a lama destruiu. Nós estamos aqui buscando melhorias para que nossos rios, nossas águas fiquem limpas porque estão poluídas. A gente tem uma habilidade muito grande de esquecer. E o esquecimento, ele não contribui para a promoção de uma justiça restaurativa para os familiares, para as pessoas, trabalhadores, trabalhadoras que foram impactados por esse crime. Em um ato político realizado no acampamento da Jornada, no dia 6 de novembro, o governo federal entregou um caderno com devolutivas de nove ministérios sobre reivindicações do MAB. Participaram da agenda a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e os ministros Silvio Almeida, Paulo Teixeira e Márcio Macedo, além de parlamentares e representantes de outros ministérios. A entrega, esse é um documento de compromisso que se detenula com o MAB e com todos os brasileiros e brasileiros. Márcio Macedo destacou ainda a importância da reparação para as atingidas e atingidos. Vamos reprazer a discutir e ter uma repartuação justa, honesta, que possa prioritariamente atender aos atingidos pela barragem. Que possa prioritariamente preservar o meio ambiente que foi agredido como o maior desastre ambiental daquela região, um dos maiores do Brasil. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou a importância das populações atingidas serem consultadas sobre grandes empreendimentos e defendeu a criação de uma política nacional de direitos humanos e empresas. Que leve em consideração o impacto dos empreendimentos econômicos na vida das pessoas, na vida das populações. Nós precisamos lutar para que haja um consentimento prévio, o consentimento informado. Isso é fundamental. A consulta tem que ser feita às populações. Precisamos saber quais são os impactos ambientais, os impactos sociais. Nós precisamos caminhar em direção ao novo modelo de desenvolvimento.